Outras coisas, se não for de São Paulo, que eu tenho vergonha Vou interferir, ponto final Afirmou o Bolsonaro e o SOTF Eu vou botar, fazer uma matéria sobre isso em minhas mídias sociais Que é a que tem mais engajamento no mundo Eu só vou guardar isso daqui Eu espero nos próximos dias, talvez horas, né É que tudo o que eu falei, minha irmã de ministro Todo vídeo seja exposto Daí vão me criticar porque eu falei palavrão Vão dizer que um presidente que fala palavrão Está à altura de ser presidente Eu acho que está à altura o presidente que rouba O que rola e mete a mão, esse está à altura E fala bonito, fala manso Como o ex-presidente, boca mole, ele continua falando besteira por aí Então a reclamação que eu faço é mais uma E vamos lá, se for pertinente Eu respondo, qualquer pergunta aí Sou tendenciosa, acaba a entrevista Presidente, há dois dias o senhor falou textualmente para a gente Do alto da rampa do Planalto Que o senhor não citava a Polícia Federal no vídeo Por que a transcrição traz a Polícia Federal E o senhor traz a palavra PF Duas letras, PF É Polícia Federal Ô cara, ô cara Tem a ver com a Polícia Federal Mas é a reclamação PF no tocante ao Serviço de Inteligência A transcrição da agil está correta, presidente? Está correta Então o senhor falou, reclamou que não recebe informações da PF Da mesma linha E do Serviço de Inteligência E do Serviço de Inteligência E da Polícia Federal Na sequência o senhor falou que vai interferir ponto final O que é que significa? Eu não vou me expometer a um interrogatório a parte de vocês Eu espero que a fita se torne pública Para que a análise correta venha a ser feita Presidente, a fita inteira A interferência É, não é nesse contexto da inteligência não É na segurança familiar É bem claro Segurança familiar Eu não toco PF Na palavra Nem Polícia Federal Na palavra segurança familiar Mas a segurança familiar do senhor é feita pelo GSI Você está se referindo ao GSI? A quem está me referindo? É óbvio Tentou trocar Vem, vamos lá Sem interrogatório Outra pergunta aí Olha a reclamação minha Vou acabar a entrevista Não vem com palhaçada aqui É palhaçada que você está fazendo Não vem com palhaçada aqui O que eu falei ali Do tocante A segurança A segurança Física Está bem claro A minha segurança Quem faz minha segurança Não é PF Nem Polícia Federal Hoje é assim O general Ele se recusou O general Ele se recusou Acabou a tua conta Acabou a tua conta Acabou a pergunta É isso aí Vem pra frente Vem pra frente Vem pra frente